O deputado federal é Zé Augusto Nalim, 25, 23, um voto de fé e esperança! Eu vou logo avisando que eu já tenho um deputado, Di, 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 federal é o Nalim, di, 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 federal é o Nalim, Ele não te ilude, ele não te ilude, votou Nalim e assume, ele não te ilude! Eu tenho certeza que nós vamos realizar o nosso sonho, o que eu vou trabalhar incessantemente, buscando recurso para o nosso estado, principalmente para a nossa cidade, porque nós estamos andando e estamos vendo a falta, a necessidade que nós temos de fazer a nossa infraestrutura, que é o abastecimento de água, o escuro. É muito importante que a gente pense, refazer a nossa estrutura, para que a nossa geração possa ter melhor saúde, possa ter melhor educação. Vou trabalhar todos os dias da minha vida, porque, gente, é fundamental que nós tenhamos água tratada em todas as casas, é fundamental que nós tenhamos alinhamento básico em todas as casas, mas para isso precisamos nos unir, a população, o nosso deputado estadual, o nosso deputado estadual, todos os secretários, todos os secretários, muito obrigado! Um abraço! Muito obrigado! Para deputado estadual, vote 77500! É Vandro Família! A realidade é que o Vandro trabalha, por isso que nele eu acredito, Esse eu confio, pois esse é de casa, não vai sumir. Vandro Família, não para, não para, não para, e já mostro que trabalha, trabalha, trabalha. 77500, 77500, 77500, vai, vai, família, vai, vai, família, vai, 77500! E a lição agora é de deputado estadual e é de deputado federal! E a gente precisa entender isso, senão vamos pagar um preço alto, muito alto, porque vamos ficar mais quatro anos sem o representante na regia e sem o representante no governo federal. Então é preciso que a gente entenda isso, é ridículo e inatilicível o número de violência que aumenta na nossa cidade. A violência está crescendo de uma forma acelerada e ninguém faz nada. Temos aí um batalhão do 34 BPM, que tem que tomar conta de Magégua do Mirim, 300 e poucos policiais, somente para tomar conta da nossa cidade e de outra cidade. E ninguém briga para que as coisas aconteçam na área da segurança, e a violência está aumentando. E eu prometo trabalhar na área da segurança para essa cidade, para esse povo ordeiro, trabalhador, que precisa voltar nessa cidade linda, maravilhosa, de uma forma decente. E vocês sabem muito bem, eu sou sargento da Polícia Militar e vou trabalhar incansavelmente para que a paz continue na nossa cidade, para que nunca, nunca, em Magégua, a gente tenha que levantar um toco na rua, a gente tenha que passar numa rupe escalfarão, a gente precisa muito na área da segurança aqui na nossa cidade. E vocês podem contar comigo na área da segurança. A população acordar, a gente não tem mais tempo para esse tipo de política suja, corrupta e covarde. Está na hora da gente dar um grito de vitória e se libertar desse tipo de política suja, corrupta e covarde. E eu quero pedir a vocês, encarecidamente, que a gente, dia 7 de outubro, com todas as forças, vamos para as turdas, vamos pedir voto, para que a gente possa trazer o poder federal, o poder estadual e o poder municipal, juntamente com este guerreiro, para que a gente possa restabelecer tudo o que for tirado, e tirado da nossa cidade. Então eu peço a vocês, dia 7 de outubro, vote 25, 23, São o que está ali, que é federal, que está estadual, 7, 7 de outubro, vamos família, vamos aluna, vamos ganhar, porque nós somos guerreiros. Obrigado, eu, boa noite. Amigo eleitor, embora deputado estadual. Eu não posso deixar de falar, ele vai vir para cá, vai gravar vídeo, do compromisso do nosso governador, do Eduardo Paes, com as clínicas da família, no município de Magé, que é a mesma coisa da UPS. Ele tem o compromisso com a gente, de trazer pelo menos 6 clínicas da família, para a gente continuar melhorando a saúde do nosso município, para a gente colocar a saúde de excelência dentro do nosso município. É compromisso dele, junto com a gente, Ivan, de trazer para cá, 3 escolas, para o nosso município, que já há muito tempo, do Estado, que vai ser administrado juntamente com a Prefeitura. Que vão ter escolas de aplicações, aonde a gente vai tirar, igual nós estamos tirando no pré-vestibulando, doutores da nossa cidade, aonde a gente vai ter o ensino médio, o segundo grau, com qualidade dentro do município. Esse foi o recado do nosso governador Eduardo Paes, mas agora eu quero falar diretamente para vocês. Está se aproximando 15 dias, 17 dias de uma eleição, de uma eleição de onde lá atrás nós sonhamos muito, de ter um grupo formado de pessoas de Magé, de um grupo representado, não por uma família, mas por várias famílias do município de Magé, que está aqui em cima. Tem família Solsa, família Santos, família Silva, família Nalin, todas as famílias aqui são pessoas saindo do povo para o povo. História de pessoas de luta, de guerra, de perseverança. A gente vê na crise que a gente está, o Brasil voando. E cada dia a gente está lutando para pagar uma folha, cada dia a gente está lutando para ter uma saúde e dignidade, cada dia a gente está lutando para ter a melhor educação do estado do Rio de Janeiro, a nível de município. Mas hoje depende da gente melhorar a nossa receita, a gente tem que ter um deputado federal em Brasília, para brigar pelo nosso Paulo Ecolômico, Zé, aquele Paulo Ecolômico que já deu entrada lá. A gente tem que ter um deputado estadual para brigar, para sentar e me fechar esses votos. Eu vou deixar uma mensagem aqui para cada um de vocês, que nessa reta final não vale a pena só a gente votar. A gente tem que votar, primeiro dever de casa. Mas às vezes, mano, a gente dorme com nossos filhos, com nossa esposa, com nossa mãe perto, e esquece de pedir o voto da pessoa que está mais perto da gente. Então chegou a hora, gente, da gente ir de casa em casa, de pedir as pessoas mais próximas, que a gente tenha obrigação e compromisso com o povo de Magé, de ter no governo do estado, o Vão de Família representando o Magé, de ter no governo federal, o Zé Augusto representando o Magé. 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 O Zé Augusto representando o Magé.